Culturas diferentes. Eu nunca vi no Brasil ter jaca num... O que eu costumo ver é bichinho de pelúcia. Nunca vi de jaca. Assim, eu tenho mente aberta também, se for o caso. A última vez que eu vi foi 10 horas pegando jaca. Eu comecei a achar que tava em looping. Eu falei, vou assistir tudo pra ter certeza. E não tava, porque o jeito que ela pegava era sempre diferente. É 10 horas pegando jaca mesmo. Pegando jaca e jogando de volta. Como que a humanidade evoluiu pra isso? Esse aí não doeu muito não. Esse aí foi só 600 reais.